Gente, hoje eu quero abordar um assunto aqui com vocês que eu recebi por e-mail e aí eu achei interessante vir aqui gravar um vídeo tem seguidores me mandando e-mail falando sobre como eu vou falar pra vocês, estão postando os nossos vídeos e recebendo muitos ataques nos comentários aí, o que eu disse pra pessoa e daí eu aproveitei o engajo do e-mail e eu sei que tem muitas pessoas que tem a mesma dúvida que essa seguidora então resolvi vir aqui e esclarecer o assunto quando você posta um vídeo, independente gente, se é um vídeo meu e do Bicudo se é um vídeo de outro criador de conteúdo o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? dê os créditos ao criador o que é dar os créditos Cleviani? se for lá no TikTok, marca o meu perfil ou o perfil de quem vocês que tiraram o vídeo marca na descrição do vídeo coloca lá arroba Cleviani Moreira vídeo do criador fulano de tal marca o arroba que daí a pessoa vai clicar em cima do arroba vai parar no perfil do próprio criador então os seguidores vão estar vendo que a pessoa está marcando que está postando os vídeos porque gosta do conteúdo agora, quando as pessoas tiram o vídeo daqui do YouTube, do TikTok, do Instagram fazem o download do vídeo tiram a marca do aplicativo e postam por exemplo esses perfis fakes eles pegam o vídeo tiram a marca d'água e fazem um perfil somente com vídeos meus do bicudo isso não é uma forma de gostar isso é uma forma de ser um fake e está acabando com o engajamento do perfil original independente se seja eu o bicudo ou independente se seja outra pessoa o bicudo está tentando explicar para vocês também se vocês entenderem então gente sempre quando vocês gostarem de um conteúdo independente de quem for o criador lembre-se marque a pessoa no seu vídeo dê os créditos aquela pessoa porque aquela pessoa parou para estar ali gravando eu estou aqui agora vim aqui fora dei banho no bicudo e resolvi sentar aqui para poder conversar com vocês e explicar a situação aí vem a pessoa pega esse vídeo que eu sentei aqui para gravar e simplesmente só posta lá no perfil dela pega pronto já mastigado e posta e está ganhando por isso entendeu? isso não é legal gente então para vocês não receberem ataques vocês gostam do conteúdo gente eu sou apaixonada quando eu entro nos perfil dos seguidores e vejo que tem vídeo nosso republicado vídeo nosso postado eu gosto muito disso e querendo ou não é uma forma de carinho de demonstrar carinho de vocês para nós só que quando a pessoa pega praticamente todos os vídeos retira a marca d'água não mostra quem é o criador do conteúdo isso não é uma forma de gostar isso é uma forma de copiar está copiando o perfil aí fala ai mas a foto do meu perfil o nome é outro pode ser mas os vídeos são todos de outro criador não são seu você simplesmente pegou de um criador de conteúdo e colocou no seu perfil então isso não é legal então uma forma legal bacana de continuar postando os vídeos independente se é eu eu e o bicudo se é outro criador olha a folga disso aqui ou se é outro criador sempre lembre de marcar o criador do conteúdo na descrição dos seus vídeos entenderam gente é eu vim aqui falar isso aqui com vocês porque eu recebi não foi só um e-mail né foi alguma pessoa me mandou ai eu falei pra ela eu não lembro o nome da seguidora gente falei pra ela não tem problema pode continuar postando porque eu sei quando a pessoa posta porque gosta e sei quando a pessoa tá postando querendo só ganhar engajamento porque só tem vídeos nossos né então a gente querendo ou não às vezes a gente identifica não consigo achar todos não consigo gente porque são muitos né e a pessoa continua recebendo ataques mas gente não esqueça é dê os créditos ao criador do conteúdo né isso é bacana é bacana pro seu perfil é vai ter mais engajamento pro seu perfil é não vai receber ataques então gente eu tô falando isso até pra quem não faz isso se vocês verem um perfil que está só com o vídeo nosso meu e do bicudo falo porque aqui é o meu canal né gente se vocês verem vídeos é um por exemplo aqui no youtube se vocês acharem um canal que só tem vídeos meu e do bicudo vocês podem denunciar porque a pessoa tá plagiando tá pegando os vídeos prontos querendo ganhar em cima agora se a pessoa tem um perfil que posta vários tipos de conteúdo vários vídeos de vários criadores e sempre tem um ou outro meu e do bicudo vai lá e se não tiver os créditos só comenta lá lembre-se de dar os créditos a Cleviani e é mais interessante mais legal não critiquem agora se vocês verem que só tem vídeo nosso no perfil da pessoa pode denunciar que eu tô dando autorização pra denunciar sim porque isso daí não é uma forma de carinho é uma forma de cópia eu não sei se vocês conseguiram me entender mas eu tentei ser o mais clara possível pra vocês conseguirem entender né cuido cuido e é isso aí gente hoje eu vim trazer esse assunto com vocês né porque eu sei que vocês gostam de estar postando os vídeos meus e do cuido e a melhor forma é essa sempre dê os créditos ao criador do conteúdo original um beijo gente fica todo mundo com Deus porque o bicudo tá meio preguiçoso hoje tchau gente